Olá amigos da VariaSom, eu sou o Marcelo Dossé e aqui esse que eu vos trago o Moondrop Variations, que se tornou o meu sonho de consumo após eu conquistar o seu áudio de Bravery. Todavia, essa unidade não é minha, ela me foi gentilmente cedida pelo Caio Hungria e eu agradeço profundamente ao Caio por ajudar no crescimento do canal. Moondrop Variations é o fone mais caro que traz o meu iPhone na caixa, pelo menos até onde eu sei. Ele sai hoje por $520 e na linha de IEMs da Moondrop ele fica abaixo apenas do S8 no quesito preço. O seu unboxing é interessante, ele vem em uma caixa rígida de formato quadrado com a bela o iPhone, o logo da marca e do fone e informações técnicas na parte de trás. Do lado de dentro uma case de boa qualidade e de acordo com o anúncio dois tipos de ponteiras em três tamanhos, além de um cabo modular. O modelo testado estava com o cabo customizado e eu utilizei apenas as ponteiras de silicone em tamanho médio. A shell do fone é feita em resina, traz um nuzzle do mesmo material com três orifícios na ponta, enquanto o faceplate é feito em metal e o seu encaixe é de 0.78mm. Tudo é muito bem feito e inspira qualidade. E contra a luz, é possível ver os dutos e os drivers no interior do fone. E por falar em drivers, ele utiliza um driver dinâmico de LCP de 10mm para os graves, uma armadura balanceada dupla da Soft Tears D-Mid-B, customizada para os médios, e um driver eletrostático duplo da Sonion para os agudos. Por sinal, essa foi a minha primeira experiência com um driver eletrostático até hoje. Na questão do conforto, o Variations possui um formato ergonômico, porém tem tamanho generoso e um nuzzle mais espesso do que a média, e orelhas pequenas podem sofrer com fit. No meu caso, eu experimentei um fit perfeito, ótima vedação, nenhuma pressão excessiva nos ouvidos, e um conforto excelente. Na questão da sonoridade musical, eu experimentei o Variations nas seguintes fontes, celular, Trophy Urshii e Topping DS3 Pro Plus, e eu notei um ganho considerável de sonoridade com mais amplificação, especial nos agudos, no palco sonoro e também no detalhamento. Falando dos graves, eu percebi uma generosa extensão de graves, com impacto mais discreto a partir dos médios graves. Isso significa que batidas de música eletrônica como o NumPath são bem vigorosas, bem como o boom da bateria se destaca mais do que o baixo do Flea em uma faixa como Around the World. O impacto dos subgraves está dentro do ideal, presente, porém sem exageros. Eu percebi uma boa velocidade nos graves em geral, mas fica aquém naquela velocidade de um grave de planar ou de uma armadura balanceada, principalmente para ouvir uma faixa como o Intravenus, por exemplo. No mais, são graves bem impactantes e parrudos, e tendem a agradar quem curte esse tipo de assinatura. Já em relação aos médios, eu notei um pouco menos de presença e claridade em vozes masculinas do que femininas. Entretanto, o Variations não soa lamacento. Uma Ana Moura traz mais presença de voz do que um camanê, mas eu percebi um pico nos médios agudos que pode incomodar quem é intolerante a sons sibilantes, e também tende a ser cruel com gravações de menor qualidade, expondo aquele chiado de fundo chato. Já os instrumentos soam com boa naturalidade e suavidade, e há detalhes por todos os lados. E os agudos do Variations são a minha zona de deleite. São deliciosamente brilhantes e arejados, longe de soarem fatigantes ou perfurantes aos meus ouvidos, com belíssima claridade e naturalidade, e uma extensão fascinante de pratos, símbolos e violinos. Eu nem preciso dizer que eu fui ao delírio ouvindo a Lindsay Stirling, ou ainda esse cover de Hotel California ao som de arpas. Por fim, na questão das tecnicalidades, eu percebi o palco sonoro do Variations bem amplo e holográfico, com uma imagem bastante precisa e ótima a percepção de localização dos instrumentos no espectro. O fone também é rico em detalhes, e a separação de instrumentos é brutal. Um exemplo disso pode ser percebido nesse duelo de piano e bateria do Havaze, que me encantou muito nesse fone. Na questão da sonoridade em jogos, em um Battle Royale o Variations atua com perfeição, entregando com muita precisão a localização e distância de emissores de som nesse tipo de jogo. Devido ao boost nos médios agudos que o Variations traz, os passos são ouvidos sem dificuldades em um jogo de FPS como um CSGO, e nem mesmo os graves vigorosos atrapalham o gameplay. Em jogos de mundo aberto, há uma deliciosa imersão e espacialidade, e é extremamente satisfatório utilizar o Variations em um Genshin Impact. E por fim, em jogos de simulação há uma imersão excelente, com belíssimos timbres de motores e outros sons. Na questão da sonoridade em filmes, com graves parrudos, agudos e intensos e boa reverberação e impacto nos subgraves, o efeito sala de cinema está garantido em um resgate só do Orion, tornando o Variations uma bela escolha para esse gênero de filme ou qualquer tipo de filme bem intenso. Conclusão, o Moondrop Variations é maravilhoso, e faz jus a toda a fama e mística que ele carregou e carrega até hoje no hobby. Eu creio que todo mundo que começa no hobby da audiofilia busca informações sobre o Variations, e aqueles que são mais cascudos, já ouviram, possuem ou planejam ouvir esse fone algum dia. Para falar do que eu gostei e não gostei do fone, eu diria que eu gostaria que ele tivesse um pouco mais de médio-graves e um pouco menos de médio-agudos. Isso pode ser alcançado com a equalização, eu sei, mas como eu já disse outras vezes, a minha função aqui é avaliar os fones como eles saem da caixa, então qualquer papo sobre a equalização eu deixo fora de pauta. De fato, o Variations é um belo fone, e merece ser o endgame de muitas pessoas, dado todo o refino e qualidade sonora que ele entrega, além do seu preço que é pouco convidativo, e o coloca distante da realidade da maioria, ainda mais por se tratar de um produto importado. Definitivamente, eu sentirei saudade do Variations. Então, é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau tchau!